A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista é uma empresa privada do setor elétrico, classificada como a maior do segmento de transmissão de energia. A empresa conta com atividades ligadas ao próprio espaço da companhia, bem como de subsidiárias 100% e subsidiárias não consolidadas. Ao todo, a ISA possui atuação em 17 estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Bahia. A abrangência territorial corresponde 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo SIM e Sistema Interligado Nacional. Me chamo Lucas e seja bem-vindo ao canal Mente Empreendedora. Saiba nesse vídeo um pouco mais sobre a história da empresa ISA CTE-EP. A capacidade instalada da empresa, contando com controladora, subsidiárias não consolidadas e subsidiárias 100% em operação, totaliza 67,1 mil MVA de transformação, sendo 126 subestações próprias e 25,8 mil quilômetros de circuitos. Como parte da equipe da ISA, a companhia detém de instalações que proporcionam qualidade e confiabilidade aos estados em que atua, bem como 1.400 colaboradores que atuam na prestação de serviços. A ISA CTE-EP realiza, de forma frequente, constantes atualizações nos modelos operacionais, a fim de construir uma rede modernizada de produção energética. Um dos diferenciais que a empresa possui é a Estratégia 2030, estabelecida por quatro pilares que formam o acrônimo Vida. Em síntese, a ISA CTE-EP se baseia nos significados de verde, partindo da consciência ambiental e inovação, pensando no crescimento por meio da tecnologia e desenvolvimento, relacionado ao crescimento com rentabilidade e articulação, voltada para colaboração e alianças com empresas do mesmo segmento. A ISA CTE-EP é uma das empresas do segmento de transmissão de energia que faz parte do Sistema Interligado Nacional. O SIM é responsável por englobar o Sistema Elétrico Brasílico Brasileiro de forma geral, onde a carga elétrica de energia é 99% tirada deste sistema. O caso da ISA, a empresa conta com atuação em 17 estados do Brasil. Ao todo, a companhia transmite, aproximadamente, 33% de toda a energia elétrica do país. Só no estado de São Paulo, a quantidade de energia transmitida chega a 94%. O controle da operação das instalações, bem como a coordenação das transmissões, é monitoradas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, tanto das atividades da ISA como das demais empresas que estão ligadas ao SIM. Assim, todas as operações são reguladas pelo Agência Nacional de Energia Elétrica conhecida como ANEL. A ISA CTE-EP possui, ao todo, 126 subestações que interligam todos os sistemas de transmissão da empresa. Com a disponibilidade das linhas de transmissão, a companhia consegue garantir energia para, praticamente, todo o estado de São Paulo. Ou seja, são as linhas de transmissão que fazem a conexão com as diferentes localidades, e além disso, conseguem reduzir ou intensificar a tensão elétrica. Para isso, as subestações contam com diversos equipamentos de controle e proteção, como para raios, chaves seccionadoras, etc. O sistema elétrico da ISA CTE-EP é composto por 18.657,5 quilômetros de linhas de transmissão, contando com as oito empresas controladas e coligadas. As linhas de transmissão são responsáveis por realizar o transporte de energia por meio dos pontos de conexão e, com isso, levar a transmissão às geradoras e interligações. Para garantir as atividades operacionais, a ISA CTE-EP conta com dois centros de controle da operação, instalados no interior paulista. Ambos os centros são apoiados por um sistema de informação, responsável por garantir o controle e qualidade dos serviços prestados. Além disso, os centros de controle da operação contam com um processo de FUB-SECUP. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso e realização. Acesse o link no comentário fixado e transforme de vez a sua vida. A história da ISA CTE-EP teve início, em 1999, após a Companhia Energética de São Paulo dividir os ativos por conta de um programa de privatização do governo estadual. Após a divisão dos ativos, a empresa incorporou a EPTE e Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, em 2001, que havia sido formada após desdobramento da Eletropaulo. Um ano mais tarde, em 2002, a ISA CTE-EP já havia se tornado a primeira empresa privada do setor de energia elétrica a entrar para o nível 1 de governança da Bolsa de Valores, o mais alto nível de governança da B3. Em 2006, depois de um leilão público promovido na Bolsa de Valores de São Paulo, pelo governo de SP, a empresa foi privatizada. Com a privatização, o grupo empresarial multilatino ISA conquistou 50,1 das ações ordinárias da empresa, com direito ao voto, assumindo o controle da Companhia de Energia Elétrica. Ainda em 2006, foi concedido à ISA CTE-EP a permissão de construir uma linha de transmissão que atravessaria 14 municípios no estado de Minas Gerais. Por conta das operações, a empresa fundou a subsidiária IEMG e Interligação Elétrica de Minas Gerais. Já em 2008, após participar de leilões promovidos pela ANEL, a ISA CTE-EP ampliou a capacidade de transmissão após adquirir sete lotes. Com a aquisição, a empresa passou a transmitir energia elétrica para seis estados brasileiros, incluindo os municípios da região sul. No mesmo ano, foram criadas as subsidiárias Interligação Elétrica Pinheiros e Interligação Elétrica Sul. Em 2009, a empresa criou uma nova política de responsabilidade social e empresarial, além de lançar o Código de Ética da Companhia. No âmbito operacional, a ISA CTE-EP deu início à Interligação Elétrica Garanhuns. Em 2012, a empresa adquiriu a Evresse, no Espírito Santo. Também em 2012, a empresa já estava atuando em 16 estados brasileiros. Ao longo da trajetória da empresa, a ISA CTE-EP conquistou diversos prêmios de reconhecimento, bem como realizou leilões a fim de ampliar a capacidade de transmissão. Além disso, a empresa vem trabalhando em constantes projetos para ampliar a estratégia de crescimento, além de expandir o sistema de transmissão de energia. Como visto, a ISA CTE-EP é a maior empresa privada de energia elétrica do país. O principal foco de atuação da companhia é a transmissão de energia, feita por meio das subsidiárias não consolidadas e subsidiárias 100%. Ao todo, a empresa possui 28 contratos de concessão de transmissão de energia elétrica. Com abrangência de transmissão em 17 estados brasileiros, a companhia de energia elétrica possui maior atuação na região sudeste, onde é responsável por mais de 90% da transmissão total de energia. Ao longo dos anos, a empresa apresentou crescimento notável, principalmente por conta dos processos de expansão e inovação. Nitidamente, devido aos projetos de expansão e ampla participação na região sudeste do país, a empresa vem conquistando diversos espaços relacionados à transmissão de energia elétrica. Por conta do foco de atuação na transmissão, as linhas de negócio não se diversificam, apenas se ampliam constantemente. Algo que podemos esperar, é a continuidade dos processos de expansão por meio de leilões e aquisições de novos lotes para transmissão de energia. Portanto, a companhia pode expandir para novos estados, bem como melhorar as instalações já existentes, principalmente relacionadas aos centros de operações. Nesse sentido, sua projeção futura deve incluir o desenvolvimento tecnológico das linhas de transmissão, a fim de aumentar a capacidade de transmissão através das subsidiárias e subsidiárias 100%. Além disso, desenvolver os projetos de sustentabilidade que a empresa vem trabalhando, com o intuito de se continuar como a maior empresa do setor de energia elétrica. Se gostou desse vídeo não deixe de dar o seu gostei e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a saber se está gostando do conteúdo criado para vocês. Até o próximo vídeo!